Jó, como pode ainda adorar? Se não há motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó, como pode ainda adorar? Se não há Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adorar Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ilha a glória A Ilha a glória A Ilha a glória Glória, a Ele agora, a Ele agora, pra sempre a ver, pra sempre a ver. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.